A roda se soltou de uma carreta e atingiu o pedestre na calçada. Difícil até imaginar um acidente assim. Mas aconteceu no fim da tarde desta terça-feira com o inspetor penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva. A roda desgovernada atingiu a vítima na altura do quilômetro 315 da BR-101, próxima a Churi, em Vila Velha. No momento do acidente, haviam outras pessoas aqui no ponto de ônibus. Felizmente, elas não foram atingidas. Mas Jean, que estava voltando de mais um dia de trabalho aqui no complexo penitenciário de Churi, que fica aqui no fundo, não teve a mesma sorte. A roda o atingiu em cheio, provocando uma lesão grave na perna direita. Boa parte do ponto de ônibus ficou destruída. Este vídeo foi gravado logo depois do acidente. A vítima ainda aguardava o resgate, que segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi feito por uma ambulância do SAMU. O motorista não foi preso, porque tanto ele quanto o veículo estavam com a documentação em dia. Jean foi levado em estado grave, mas consciente para este hospital de Vitória. Durante a noite, ele passou por uma cirurgia de emergência. Quer um motorista da carreta?